Pra vocês que não lembram que eu coloquei um cheiro de Hellicade, eu coloquei Edatina. O mais da Rayquaza é porque eu... Então... Eletrode, que é o Ash Cap... Pikachu? Melhor... Alola Cap! Ah... É o que você pensa. E o... O Thorby... É o Rayquaza. Essa foi, eu acho, uma das minhas maiores sacanagens que eu coloquei Pikachu com Flamethrower. Wing Attack... E acabou! Eu fiquei com estatística também, né? Mas ok, hoje é dia da Mega Evolução. Então, aqui o Ash Granger evoluiu no 49, se eu não me engano. Pra Ash Granger. E como eu não tô com nada aqui... A gente vai ter que fazer um tour. É, vamos ter que fazer um tour. Ok, a gente tá quase pra enfrentar o líder do ginásio normal. E a gente vai ter um Pokémon bom. Nossa, é a prima linda graciosa. E eu não vou fazer... Nada antes de pegar... As Mega Stones. Bom, acho que vocês estão se perguntando muito... Onde é que eu tô indo. Se... O Ray já tem a Mega Stone. Não tirem conclusões pras pintadas. Mas antes eu vou ter que pegar a bicicleta. É! Vou ter que pegar a bike ainda. Eu vim aqui pegar a bicicleta de acrobat... A bicicleta acrobática. Acrobatica, galera. Porque tem umas páginas que você vai... Vai precisar usar a bicicleta pra ficar pulando. E já registrar pra fazer isso. Esse prático é do... Da última edição. O engraçado é que nem parece que muda, né? Parece que eu... Que eu recortei e achei por assim mesmo. Ah, então era aí. Só que tava... Bugado. Nossa. Isso que eu chamo de glitch, cara. De um bom glitch, na verdade. Não, vai demorar muito pra chegar lá. Sério. Vai demorar. Eu coloquei no shopping de Likuv pra comprar. Mas não achei. E foi isso que deu... Tipo... O jogo não lê. Olha isso aqui, ó. Vou... Fala com ele. É isso que ele fala. Ai, que saco. Cara... Eu... Nossa! Mega... 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 Trio, cara. Pegou pesado agora. Vamos lá, de bike aqui. Sério. Eu tenho que fazer todos os caminhos só pra chegar nesse Pokémon, gente. É aqui que vai ter a Mega Stone pra comprar. Você só pode comprar uma por vez. Duas... Três... Quatro... Cinco... E... E... Seis. Seis. Pronto. Agora... Vamos ver que eu vou ver alguns. Além disso, eu me lembrei de uma coisa. Eu vou trocar um Pokémon por... Por um Scissor. Esses caras estão irritando muito, né? Eu... Eu... Cara, quando eu perdi o save... Tive que fazer tudo de novo. Devia ter enfrentado esses caras. Porque tá... Eles são muito chatos. Você vai botar... Você vai botar... Comigo nunca mais. Cara, eu quero pegar mais um shiny. Pronto. Cheguei com os seus irmãos. Estilo Ludo. Ok. Vamos dar umas... Mega Stone. Peguei. 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 Ah, eu não disponho de brilhar pro Venossauro. Por enquanto, o único que aprende... O único que usa é o Charizard. Da próxima, eu só evoluei pra X. É com esse carinha... Que a gente vai pegar... O Rock Smash. E pra que que a gente vai lá? Quem que... Usa Rock Smash? Vamos lá ver... Rock Smash. Todo mundo aprende Rock Smash por aqui, velho. Ahn... Ahn... Você tem um ataque legal. Oitenta e quarenta. Tem um lugar do Brazzles. Tem um lugar do Brazzles. Mas que não tem ninguém que tem um ataque de fogo. Ok. Aço do Sandril. E... Fogo da Rosélia. Desmaia. Flammin' Thrower. Flammin' Thrower. Flammin' Thrower. Flammin' Thrower. Fемуay-plole. Falei. 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 É igual no Pokémon, no Pokémon Super Mega Emerald. E você tem que olhar só quando eu passo, minha filha. Essa menina é muito chata, cara. Ok, continua esse bicho. Nossa, me absorve, what? Mary. Deixa eu atacar de tipo grama, cara. Não se mexa. Espero que saiba com quem ele tá se metendo. Não se mexa. Meu Deus do céu, eu vou excluir tudo. Eu já nem pensei porque tá muito chato. Não, eu vou excluir a longjura dele se chamar. Você excluir a longjura? Eita, deu um problema. Eu não queria mais olhar agora. Você escolheu a longjura? Se eu retirar todos os pontos de chamada. A batalha só vai começar quando você for falar com eles. Vamos ver se essa luta aqui. Galera, muito obrigado por assistir. Valeu e... Valeu. Falou.